Foi ontem era eu tão nova Vivi então numa redoma Nunca sonhei um dia ver O nosso sonho acontecer Dizia-me para ficar Respirei fundo e saltei Uma nova porta atravessai Eu arrisquei e consegui Tudo o que eu quero está aqui E é assim que eu quero estar Fora da concha Para o bem eu sou Uma luz rara No mundo brilhou Sigo na onda Nada em mim mudou Fazendo melhor, melhor, melhor E o mundo brilhou Mudo cores, faço ondas Algo novo em cada dia Acordada vivo o sonho Acordada vivo o sonho Olhando as estrelas neste mar Nesta corrente viajar Fora da concha Pérola eu sou Uma luz rara Uma luz rara No mundo brilhou Sigo na onda Sigo na onda Nada em mim mudou Fazendo melhor, melhor, melhor E o mundo brilhou Como vai, 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 vai Fazendo o ar O teu ar E o mundo brilhou E sinto-te a luz Foi ontem, era eu tão nova Fora da cor, fechou-me, eu sou eu Vamos raro, vamos raro No mundo brilho, sigo-me, nada em mim Fazendo melhor, melhor, melhor Fora da cor, fechou-me, eu sou eu Vamos raro, no mundo brilho Sigo-me, nada em mim mudou Fazendo melhor, melhor, melhor E o mundo brilho E o mundo brilho Obrigado.